Salve, salve, Netiluzitanos ligados no canal do Netiluz. Eu sou o Lucas Ventura, jornalista e torcedor da Portuguesa. E está no ar mais um pré-jogo de hoje. Portuguesa e Red Bull Brasil que se enfrentam no Canindê a partir das 10 da noite. Fica aqui comigo até o final do vídeo para você saber tudo sobre essa partida. Informações, desfalcos, retornos e a provável equipe da Lusa para este jogo decisivo. Se você chegou agora, nós somos o canal Netiluza. Temos um portal netiluza.com.br e esse canal com diversos conteúdos sobre a Portuguesa. Tem pré-jogo como este, tem pós-jogos, transmissões das partidas com narração de Gomorribeiro, tem Baú da Lusa, o Netiluza Debate, que é a mesa redonda mais sobre o verde da web, ao vivo de segunda e quinta, boletim Netiluza ao vivo também na sexta-feira. Enfim, temos muito conteúdo de Portuguesa, então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada da nossa Lusa. Assim como a última partida contra o Juventus, hoje, diante do Red Bull Brasil, é mais um jogo decisivo. Por quê? Porque as duas equipes estão muito próximas na tabela. A Portuguesa ocupa a sétima colocação com 16 pontos ganhos. Um a mais que o Red Bull Brasil, que é o oitavo. Ou seja, mais um daquele duelo chamado de seis pontos. Afinal, se a Portuguesa vencer, além de subir na tabela, ela segura o Red Bull Brasil, que é um adversário direto neste momento, lá embaixo. Para este jogo, o técnico Fernando Marchiori vai ter um importante retorno. O volante Kaique, que cumpriu suspensão contra o Juventus, volta a ficar à disposição e muito provavelmente será o titular da equipe da Lusa. Kaique é um dos destaques da Portuguesa desde a Copa Paulista. Na Série A2 ele não foi muito bem do ano passado, mas desde a Copa Paulista vem bem. Na Série A2 esse ano começou não tão bem, mas se encontrou. Tanto que é um dos capitães da Portuguesa. Quando o William Magrão joga, o capitão é o William Magrão, mas quando o Magrão não joga, o capitão é o Kaique. O técnico Marchiori tem duas dúvidas. O lateral esquerdo Vinícius Silva e o atacante Maikinho Condores ainda não tem confirmação no jogo. A tendência é que eles atuem, mas não toda a partida. Já o atacante Anderson Lessa, que poderia voltar hoje contra o Red Bull Brasil, continua de fora por conta de problemas musculares, assim como o lateral esquerdo Denis Neves, que sequer foi inscrito nessa primeira fase da A2, mas muito provavelmente será inscrito na fase final. Claro, se Deus quisesse, a portuguesa passasse a avançar de fase. Na defesa, o William Magrão, após desfalcar a Lusa no último jogo, normalmente ele joga o jogo e desfalca para ser poupado, por conta da idade, da questão física do Magrão. Então a tendência é que ele retorne agora e Gilberto Alemão vá para o banco de reservas. Com tudo isso que falei, temos uma provável equipe da Lusa, gosto de ressaltar sempre, o Marchiori não divulga os relacionados e muito menos a equipe titular. Então a gente vai apurando as informações e chegamos a essa escalação na portuguesa, que é essa aí que está na tela. No gol, o Tomazella, tem que ser o Tomazella, um dos grandes jogadores da portuguesa nessa A2. Na defesa, os três zagueiros, Diego Giussani pela direita, centralizado o William Magrão e pela esquerda o Fernando Lombardi. Quero exaltar o Fernando Lombardi. É um bom defensor, veio aí por conta da idade, eu mesmo critiquei, porque jogador com essa idade, 39 anos, já é velho, quase 40, mas ele está jogando todos os jogos, jogando de forma segura, muito bom defensor. Fernando Lombardi é um dos destaques aí dessa defesa da Lusa. No meio de campo, do lado direito, o Alemão. Na lado direita, deve jogar o Alemão, que foi muito bem na última partida. No meio, Kaique Wellington, o Reis e pela esquerda, Vinícius Silva ou o Júnior Prego. O Douglas Dias foi bem, mas eu acho que ele não deve entrar na esquerda, não. Eu colocaria, na verdade, mas eu acho que o Marquardt não vai colocar. Então, acho que se o Vinícius Silva não tiver condições, a tendência é que o Júnior Prego jogue. Na frente, deve ser Rafael Luz, por um lado, Misael ali pelo outro e centralizado o Hermínio. Lembrando que o Marquardt deve ficar como opção e deve entrar durante o jogo. O que você achou dessa provável equipe da Lusa? Quem você mudaria? Quem você tiraria desse time? E quem você colocaria, torcedor? Deixa aqui nos comentários para a gente interagir, para a gente realizar aquele debate saudável que fazemos sempre aqui no Net Lusa. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o like, deixe o joinha, que isso é muito importante para o Net Lusa. Se você já se inscreveu e deixou o joinha, mas quiser ajudar ainda mais em receber benefícios, seja membro. Só clicar no Seja Membro aí embaixo. Temos três planos com diversos benefícios. Você escolhe o que melhor cabe no seu bolso e ajude o Net Lusa a crescer cada vez mais, tá bom? Eu sou o Lucas Ventura, fico por aqui. Espero vocês hoje, hein? A partir das nove e meia da noite. Narração de Gomorribeiro, comentários de Caína Cardoso e reportagens minhas. Lucas Ventura para Português e Red Bull. Se Deus quiser, Lusa em busca de mais uma vitória. Para se firmar cada vez mais no G8 da Série A2. Espero vocês. Forte abraço. Valeu!